Então, podem. É... Acabou. Peraí, a Pamara. Isabela. Isabela. Maroca. Maroca. Podem. Bom, estou recebendo aqui em casa esse querido amigo do coração, grande, muito instrumento. É o Fernando. E hoje ele me deu uma alegria que foi... Deu um mote aqui para a gente fazer um show aqui de primeira. Eu escrevi agora. E o Leandro, assim, ó. Carioca da Gemma. Meu querido também amigo. Ele cifrou na hora aqui o show. E ele fez com a esposa que ele está filmando. E é a Maroca. É. A esposa do Fernandinho. A esposa do Fernandinho. É. E a amiga dela que está aqui também. Agradeço a presença. Isabela. Isabela. Então, vamos embora. O show chama-se Maroca. Para você, Maroca. Obrigada. Vamos lá. Um, E aí, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10. Amém. 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 Amém.